Vamos falar de coisa boa? Opa, coisa boa sempre é bom. Bom, a promoção Casa das Cores, Pinta Minha Casa, uma parceria do TVCHD com a Casa das Cores, chegou ao fim. Foram três casas contempladas com a pintura externa, além de um churrasco na entrega da obra. O Fernando Moraes foi conferir de perto como ficaram essas pinturas. Promoção Casa das Cores, Casa com Você, chegando ao fim. Aliás, está o final da nossa primeira etapa, né? A etapa da sua parceria que começou agora em 2021, plena pandemia rolando, mas uma coisa que não parou aqui, Cristiano, não só aqui, mas em todo o Mato Grosso do Sul, foi a construção civil, a pintura, porque é o seguinte, a pintura não pode parar. A pintura repagina um ambiente, dá uma outra cara, um outro ambiente para a família, não é isso? Com certeza. A pintura, sem dúvida nenhuma, é a realização de um sonho para qualquer pessoa e isso alegra muito. Qualquer pessoa que pinte sua casa, fica muito satisfeita com as cores, alegra a vida da gente. Valoriza o imóvel também, né? Com certeza, valoriza muito o imóvel, né? E o pessoal fica muito contente com isso, com certeza. De repente a senhora está cansada dessa cor aí na sua cozinha, falou bem, vamos trocar de casa que nada, é só trocar a cor da cozinha, pronto, a gente já muda, já repagina a vida. Tivemos três sorteios da promoção Casa das Cores Pinta Minha Casa, estamos aqui neste momento para fazer entrega do churrasco da Regiane, depois temos o churrasco do Antônio e também da Luísa. Foram três sorteios, o ouvinte, espectador, leitor, internauta do Grupo RCN participou através da TV, através do rádio, através das redes sociais do Grupo RCN e se inscreveu. A gente agradece, Cristiano, a parceria com a Casa das Cores. Só poderia ser sucesso essa promoção se a gente tivesse essa parceria especial, parceria que nós contamos. Contamos com a Casa das Cores, contamos com a Velotex e agora a gente coloca uma cereja nesse bolo, a gente finaliza em grande estilo a promoção Casa das Cores Pinta Minha Casa. Então o Grupo RCN agradece essa parceria sólida do Grupo RCN com a Casa das Cores. Agradecemos, lógico, primeiramente. Eu queria agradecer em nome da Casa das Cores, a toda a equipe do Grupo RCN, que participou junto, em parceria com a gente, dessa campanha, que foi sucesso. Esperamos que possa ter outras campanhas daqui para frente. Regiane, conta para a gente como é que é ter a sua casa toda repaginada, esse presente inesperado, assim, né? Ou você está pensando em pintar? Claro que não! É como eu falei da primeira vez, né? Foi uma surpresa, né? Eu não esperava e eu estou amando. Porque ela ficou totalmente diferente do que estava. Quem viu, né, pode ver que ficou maravilhosa. Deu uma repaginada, deu uma valorizada na sua casa. Com certeza, absoluta. Agora é o seguinte, a sua casa agora está toda repaginada, com velotex, essa tinta que tem muita qualidade, tem muita durabilidade, pode lavar à vontade, porque a tinta é segura, a tinta é boa. E agora está faltando o quê? É o churrasco, né? Como é que é, pequeno? Chega aqui, pequeno. Como é que é o nome? Como é que é o nome dele? Qual que é o seu nome? Fala pra eles. Como é que é o seu nome? Arthur Samuel. Arthur Samuel, fala ali pra esse tio, o que que está faltando? Está faltando um churrasco. Isso, então bora churrasquear! É, e a gente ainda ganha pra isso, hein? Oh, que beleza, olha. É, a promoção Casa das Cores, Casa é com você. Churrasquinho já está rolando. Já está rolando porque é o seguinte, a casa já foi toda pintada, a casa ficou maravilhosa, com as cores da velotex, da Casa das Cores. Olha o Antônio aqui, feliz da vida, hein, Antônio? Muito, muito feliz. Rapaz, valorizou ainda mais a sua casa, hein? Valorizou, valorizou bastante, né? Uma pintura foi feita por profissionais aí, que veio a valorizar o meu imóvel. Pois é, e essa parceria do Grupo RCN com a Casa das Cores propiciou que você desse esse talento na sua casa. Como é que pintou a promoção pra você? Quem falou pra você? Você assistiu na TV, viu na internet, como é que foi? Eu, a princípio, tava sempre ouvindo no rádio, né? Tava ouvindo no rádio e tal, e após o primeiro sorteio, aí eu comecei, poxa, tem mais dois sorteios, né? Eu posso ser um dos contemplados aí, vou tentar a sorte. Fui lá, fiz o cadastro e tive a graça surpresa de ser um dos contemplados no segundo sorteio já. Que maravilha, que maravilha. É, Cristiano, é assim que acontece, pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, a gente impactou nossa audiência e tamo aqui entregando esse churrasco pro nosso amigo Antônio. E a casa ficou linda, hein? Ficou linda, mais uma vez, entregando a premiação agora pro Antônio, né? Parabéns, Antônio, pela pintura nova, pela repaginada na casa, né? A Casa das Cores hoje, pelo Tex, se sente muito satisfeito, né? Com a entrega da pintura da casa dele e espero que tenha outras oportunidades, outros sorteios também aí, né? Ô, Cristiano, e vamos falar o seguinte, Velotex rende muito. Os pintores, os profissionais que vieram aqui até a casa do Antônio falaram, Gio Fernando, mas rendeu tanto, rendeu tanto, é pouca tinta e muito rendimento. Velotex realmente é diferenciado, né? É realmente diferenciado, né? Hoje é a maior indústria do estado, né? Graças a Deus aí temos um bom segmento na nossa linha de tintas e revestimentos, né? E os pintores têm usado e têm gostado muito, né? Porque é realmente uma tinta que tem um bom rendimento, muito bom. Estamos aqui na casa do Rodrigo, na casa da Luísa. Foi a terceira casa, a terceira casa contemplada na promoção Casa das Cores. Pinta minha casa. Antes de falar com o Rodrigo, falar com a Luísa. Estão sorrindo aqui só aqui de máscara. Do meu lado, o Cristiano representando a Casa das Cores. Cristiano, conta pra gente a sensação, o sentimento de repaginar a vida de três famílias nessa promoção que se encerra hoje com o Churrascão. Com certeza. Sem dúvida nenhuma pra nós, da Casa das Cores, é uma satisfação imensa estar podendo entregar esse prêmio, né? Pra o senhor Rodrigo e a senhora Luísa, é isso, né? A Casa das Cores hoje, que sem dúvida nenhuma, cada dia mais vem crescendo, né? Em todo o estado e, mais uma vez só, parabenizando aos ganhadores, né? E agora vão receber um churrasco aí de premiação da Casa das Cores e o grupo RCN. Do meu lado aqui, o Rodrigo. Rodrigo, é o seguinte, a gente sabe que pintar dá um certo trabalho, né? Mas você não precisou botar a mão na massa? Não. É, os pintores aqui chegaram e botaram a mão na massa por você. Botaram a mão na massa e fizeram o serviço. E falando em massa, além de botarem a mão na tinta, você ganhou ainda um reboco aqui do fundo, é isso? Ganhei, ganhei. Tava sem rebocar, né? E aí, além de fazer o reboco, pintar, ficou ótimo, ficou chique. Ficou bom, ficou bom. Vixe, rapaz do céu, só alegria. Aprovado pela pequena, a pequena tá tímida ali, a pequenininha tá tímida, tá tímida. Ô Luísa, conta pra gente a sensação de ver as fotos do antes, ver as fotos do depois. Ver como tava a sua casa, tava bacana, mas tava faltando aquele destaque. Agora virou destaque da rua? Com certeza, é verdade. É que as pessoas passam aí, olham e veem que tá diferente, né? Mas graças a Deus, eu vi a promoção, né? Aí coloquei, falei, vou participar. Coloquei Deus na frente, né? Falei assim, que seja o que Deus quiser, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Obrigado muito, muito satisfatório, muito lindo. Ficou muito linda a minha casa. Isso, eu não sei o que falar, de tanta felicidade. Luísa, algumas pessoas não acreditam. Falaram, ah, mas será que é verdade esse negócio aí? Será que sua promoção é de verdade, então? É de verdade, de verdade. No começo eu falei assim, meu Deus, será que é verdade? Mas daí como eu confiei, como eu coloquei Deus na frente, né? Falei, é verdade. É verdade e tá aqui o pessoal pra comprovar isso. Obrigado a Casa das Cores e a Velotex. E a você que participou, que se inscreveu. Continue participando das promoções do Grupo RCN de Comunicação. Tchau.